Olá, meu queridão, minha queridona, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, obrigado pelo carinho de você me receber mais uma vez, você permitir que eu fale contigo, que eu chegue aí na tua casa, no teu escritório, no quarto, na rua, na praça, no ônibus, enfim, aonde você estiver, claro, sempre com muito cuidado, com muito zelo, nada de dirigir olhando para o celular, nada de levar também o celular para o trabalho, deixo de lado, olha que tinha um tempinho, e eu sei que você arrumou um tempinho, e se esse vídeo chegou até você, amado, eu sempre falo isso e sempre vou falar e vou repetir, eu não acredito em acasos, eu acredito no trabalhar de Deus, no agir do Espírito Santo, então se esse vídeo chegou até você, é porque de alguma forma, Deus vai usar esse vídeo para falar contigo, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, então não pula não, fica por aí, porque eu tenho certeza, amado, em nome de Jesus Cristo, desde o primeiro momento, quando você abriu esse vídeo, já sobre a tua vida, já desceu um manto de poder, de autoridade, de cura, de libertação, de vitórias, um selo das promessas do Senhor em nome de Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor, e nada, nada vai nos faltar, Ele acampa-se ao nosso redor, assim que abrimos o coração e pedimos, clamamos, a palavra diz, clama a mim e responde-te-ei, está lá no livro de Jeremias 33, 3, clama a mim e responde-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes, segredos que o Senhor deseja revelar para cada um de nós, segredos, verdades maravilhosas que o Senhor quer e deseja muito compartilhar comigo, com você, com aqueles que realmente desejam também, Deus deseja que a gente seja mais do que filho, Ele quer que a gente seja amigo, a gente precisa, amado, voltar a ser amigo de Deus, a realmente ter com Ele um relacionamento de honestidade, sinceridade, simplicidade, eu vejo, às vezes, as pessoas, amado, complicando Deus, Deus não é complicado, Jesus não é complicado, Jesus é graça, Jesus é amor, Jesus veio justamente para devolver para nós o direito de termos esse relacionamento, essa intimidade gostosa. A Bíblia diz lá em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia para conversar com Adão, Ele ia conversar com Adão, Ele ia conversar com Eva, o Senhor tinha prazer de estar ali perguntando para eles, olha como foi o dia, como é que vocês passaram, o que vocês fizeram, e infelizmente o pecado afastou, tirou de Adão e Eva, esse tempo tão precioso de comunhão, mas em Cristo Jesus nos foi resgatado, foi nos dado novamente o direito de falarmos com Deus, e sentimos a presença dEle. E eu posso dizer uma coisa para ti, meu irmão? O simples fato de você ter parado aqui nesse vídeo, profeticamente abriu um caminho, abriu um portal, e a presença de Deus está aí, junto de ti. Ele está te tocando agora. Não, eu não estou aqui para te iludir, eu não estou aqui para te hipnotizar, misericórdia, irmão, eu estou aqui para declarar que em nome de Jesus Cristo, quando nós clamamos a Deus, quando nós abrimos o coração e falamos, Jesus, filho de Davi, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai, entra na minha vida com providência, abraça, Pai, o meu coração, eu preciso de ti. Então, meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo, você que está passando por luta, você que está aí, não consegue mais acreditar que as coisas possam ter um rumo diferente, em nome de Jesus Cristo, amado, eu quero, junto contigo agora, unir a minha fé, unir o meu coração ao teu coração, e declarar, decretar a tua vitória, em nome de Jesus Cristo, que o óleo do Espírito Santo, bálsamo de cura, venha jorrar de uma maneira abundante, sobre a tua mente, levando a tua mente cativa, a mente de Jesus Cristo, e ao invés de você ficar pensando, que não vai conseguir, que não tem mais jeito, que isso é impossível, a mente de Jesus Cristo, vai entrar aí, dentro do seu coração, e você vai começar a enxergar, não mais com os olhos negativos, do homem natural, mas você vai começar a enxergar com os olhos de Jesus, e Jesus, toda vez que ele se deparava com um desafio, com um problema, com uma dificuldade, ele não olhava aquilo, amado, de forma negativa, ele não se deixava bater, certa feita, Jesus havia pregado durante um dia todo, para uma multidão, a palavra diz que eram 5 mil homens, porque naquela época não se contavam as mulheres e as crianças, então, 5 mil homens, mas para cada homem, imagina, uma esposa, e os filhos, então, teologicamente, acredita-se que eram mais de 10, 15 mil pessoas naquele lugar, por baixo, e Jesus, ele foi indagado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, olha, manda o povo embora, porque já está ficando tarde, não tem comida para esse povo, eles não têm o que comer, e daqui a pouco, essas crianças vão começar a chorar, esse povo vai começar a sentir fome, e Jesus olhou para os discípulos e disse, darei vós mesmos de comer, oh, irmão, olha que desafio, que coisa tremenda, até me ajeitei aqui na cadeira, querido, hoje Deus está dizendo assim para você, não olha para a circunstância, não olha para aquilo que se apresenta como impossível, mas receba como um desafio a ser vencido, e Jesus falou, o que é que vocês têm aí? e eles falaram, olha, não tem nada, só tem um garotinho que trouxe aí, 5 pães e 2 peixes, é o que nós temos, Jesus só leva o suficiente, traz lá, e o que Jesus fez? deu graças ao Pai, agradeceu a Deus, Senhor, obrigado por esses pães, obrigado por esses peixes, e novamente os devolveu, os devolveu, nas mãos dos discípulos, e disse, agora, comece a separar, a distribuir, e amada, a Bíblia diz, que toda aquela multidão, comeu, comeu, comeu demais, e ainda sobrou, 12 cestos, sobraram 12 cestos cheios, em outras palavras, amado, aquilo que para nós é impossível, aquilo que para nós, muitas vezes, fica gritando, no nosso ouvido, que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, que humanamente falando, é o fim da linha, para Deus, é só mais uma oportunidade, para ele realizar um milagre, hoje Deus vai fazer um milagre, na sua vida, esta semana, Deus vai mudar a história, da tua vida, hoje, Deus vai lhe dar um sinal, te prepara, porque ele vai te surpreender, Deus vai alegrar o teu coração, eu não estou dizendo, talvez, amado, eu estou profetizando na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que algo bom vai acontecer, algo sobrenatural, que vai deixar você de boca aberta, e muito mais as pessoas ao teu redor, que vão dizer assim, verdadeiramente, Deus existe, e na vida deste homem, na vida dessa mulher, ele está presente, ele está manifestando a sua glória, porque o Senhor vai pôr nas tuas mãos, chaves de bênçãos, restituição, milagres, curas, libertações, restauração do seu lar, da sua família, em nome de Jesus Cristo, amado, tudo é possível ao que crê, então, eu quero unir a minha fé, a tua fé, e eu já tomo posse, e eu já dou glória a Deus, Senhor, obrigado, porque este irmão, essa irmã, já está recebendo a sua bênção, recebendo a sua vitória, Senhor, eu te louvo, Pai, porque a multiplicação, de bênçãos, já chegou na vida desse homem, dessa mulher, dessa criança, dessa família, para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Você crê nisso? Toma posse da bênção? Então, eu quero desafiar você agora, a orar comigo, em nome de Jesus, Pai querido, e Deus eterno, eu quero te agradecer, Pai, como o Senhor, meu Deus, nos ensinou, que a gratidão, ó Pai, atrai a tua presença, e a tua presença, traz o milagre, e a tua presença, multiplica, a bênção, então, eu te agradeço, ó Pai, pelas lutas, pelas dificuldades, que nós temos enfrentado, eu te agradeço, ó Pai, porque neste momento, eu estou unindo a minha fé, a fé do meu irmão, e da minha irmã, e assim, meu Deus, nós veremos milagres, acontecerem, assim, nós veremos, ó Pai, a tua presença, se manifestar, e tudo que estava atrapalhando, a nossa alegria, vai cair por terra, e nós veremos, ó Pai, o agir, abundante e transbordante, das tuas mãos, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, é que oramos, amém, amado, glória a Deus, meu irmão, recebe a tua bênção aí, querido, deixa o seu joinha, eu sempre peço pra você, por favor, deixa o seu joinha, o seu likezinho, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, deixe o seu pedido, de oração, ou o seu testemunho, ou uma palavra, enfim, é muito importante, e é gostoso, eu leio muitos, né, às vezes, eu não vou dizer que eu vou ler todos, mas, uma grande porcentagem, daquilo que escrevem aqui, nos nossos, nos nossos vídeos, eu leio sim, amado, eu, né, e a minha equipe, a gente lê, e é muito bom demais, em nome de Jesus, tá bom, e se você puder, e eu sei que você pode, compartilhe, amado, quando você compartilha esse vídeo, você está cumprindo a palavra de Deus, que diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, alguém vai ser tocado, curado, restaurado, abençoado, e na medida em que nós abençoamos, nós também somos por Deus abençoados, então, seja um abençoador, compartilhe nos grupos, compartilhe com a família, compartilhe com amigos, mande para quantas pessoas você puder, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, sobrenaturalmente, amém? beijão grandão, um abração bem fortão, e obrigado por estar comigo, e compartilha, e sempre esteja presente aqui no nosso canal, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, fica com Deus, tchau.